Ilha das Formigas, versão brasileira, Herbert Richards Eu sou um tamanduá e estou preso nesta ilha sem nada para comer, além de coco O que será que há fora desta ilha? Eu vou ver Oba, formigas deliciosas! Eu adoro! Comida, finalmente! Sorte minha que eu tenho um teliscópio Opa! Estão com fome! Eu não posso esperar Opa! Parece que as coisas não vão nada bem Tem um tubarão na água! Eu vou dar um fora Eu admito estofamento, mas este tubarão está muito mais Tem outro jeito de chegar lá Opa! 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 Puxa! Tem que funcionar Bom, tudo o que eu tenho que fazer é sugar, assim, e pronto, eu estarei almoçando. Ah, finalmente comida. Eba aí meu almoço gostosinho. Se eu acertar a outra árvore, eu estou feito. Ah, bem novo, não há um tubarão mais esperto do que eu. Ah, se deu mal seu tubarão idiota. Eu vou pegar aquelas formigas de um jeito ou de outro. Ah, de novo não. Ah, larga do meu pé. Ah, eu devia ter pensado nisso primeiro. 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 Ah,ianni cobaria. Ah, eu devia ter pensado nisso primeiro. Ah, eu devia ter pensado nisse em frente. A CIDADE NO BRASIL Desta vez eu não posso falhar. De acordo com os meus cálculos, aterrissarei bem no meio da outra ilha. O único jeito seguro de chegar àquela ilha é cavando um túnel no oceano. Então, oba! Eu terei um banquete! Bom, o Lulu fica a três mil quilômetros daqui, mas com esse incentivo chegarei lá em quinze minutos! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL